Eita pessoal, tô aqui lavando uma louça, aí eu falei, ah, vou conversar com o meu povo. Ai, gente, a gente nunca pode ter tudo nessa vida, por quê? Tudo bem por aí, meu povo? Ai, aqui estamos bem, com saúde, eu, as crianças, o marido, estamos todos bem com saúde, gente. Mas a gente nunca pode ter tudo, né? A gente tem sempre que tá com detalhezinho na nossa vida, né? Ah, espero que vocês todos estejam bem aí do outro lado, gente. Ô, pessoal, que a paz de Cristo, que é o mais importante, esteja aí com todos vocês, tá? Aqui a gente tá com a paz de Cristo também, gente, mas não estamos com a paz de, sabe? Aquela paz, sabe? Aquela coisa da gente ser verdadeiro, de verdade, é uma coisa que eu não gosto de ser metade. Ô, senhor, mas eu não gosto de ser pela metade. E eu nem gravei vídeos essa semana, gente, porque eu tô nessa metade, sabe? Sabe? Pela metade? Ai, e eu tô... Hoje foi aquele dia de... De estresse, mais ainda, sabe? Quando você é correto com seus negócios, e você só espera que o outro lado também seja correto, mas é tão difícil a gente encontrar pessoas corretas, né, gente? Muito triste esse lado do ser humano, mas é a mais pura verdade. Ô, meu Deus! Ô, Senhor! Ai, gente! Aqui tá tudo bem, sabe? As crianças, graças a Deus, assim, de escola, de curso, Rodrigo, graças a Deus, trabalhando, fazendo faculdade. Mas, gente, a gente tá num perrengue tão grande com essa casa. Meu Deus do céu! Ô, Senhor! E eu tô pela metade aqui no canal, sabe? Tá tão chato isso, ficar pela metade aqui no canal, que eu queria mostrar a casa toda, queria estar com minha cozinha direitinho, sabe? E eu não tô assim, gente. Eu tô pela metade aqui no canal, sabe? Eu tento mostrar o que eu posso, mas eu queria mostrar tudo, sabe? Eu queria estar inteira, sabe? Assim, a gente, a casa tá um pinga-pinga e eu tô num estresse aqui, gente, com a dona da casa, porque... E aí, pra terminar de completar, tem imobiliária no meio? Só que a imobiliária não resolve o problema de pinga, 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 pinga! Quem tem que resolver é a dona da casa. Aí eu tenho que falar com um, mas não chego até o dono dos porcos, sabe? Eu tenho que falar com a metade do caminho, não chego até o final do caminho, sabe? Ô, troço chato, gente! Esse negócio de não falar direto com as pessoas que tem que ser falado, sabe? E eu fico nesse... Eu tô nesse meio aqui, gente, por isso que eu não gravei vídeo esses dias, porque eu tô num estresse tão grande aqui na minha região, é pinda, né? Tá chovendo bastante, graças a Deus! As árvores estão super... As plantas, tá tudo verdinho, tá a coisa mais linda, gente, mas tá um pinga-pinga dentro dessa casa, gente de Deus! Que não tem uma noite de paz, praticamente. Toda noite chove, praticamente. Gente, hoje tá já escuro pra chover e eu já tô aqui naquele estresse, sabe? Cê estou com estresse? Rindo pra não chorar de estresse. Ai, gente, poxa! É tão ruim quando a gente tá querendo, assim, o mínimo, o mínimo, o mínimo de consideração da parte da outra pessoa, sabe? E aí você simplesmente escuta da outra parte que quando der, quando parar a chuva, só que o problema do pinga-pinga, gente, tem mais de cinco meses. Eu estou nessa casa, vai fazer sete meses, eu acho, ou oito, se eu não me engano. E simplesmente, pessoal, eu entrei nela com obra, vocês aí já sabem, né? Viram quando eu entrei nela. E a obra terminou, mas não terminou. Logo, dois meses depois, começou a... Deu a primeira chuva e eu vi todas as goteiras que ainda tinha. E praticamente a obra foi só no telhado, pessoal. E em vez de eu falar com o dom dos porcos, sabe? Eu fui falar com o pedreiro da obra. O que fez a obra? Porque, tipo assim, eu sou daquele tipo assim, gente. Se eu tiver errado aí, vocês podem botar aí nos comentários se eu tiver errado, tá? Quando você conversa muito com as pessoas, você pega um vínculo com aquela pessoa. Então, se aquela pessoa deixar uma ponta solta pra trás, em vez de você ir lá e puxar aquela ponta pra poder ela destralhar, eu sou mais de tentar consertar aquela ponta, sabe? Pra que ela entre no lugar certinho, foi o que eu fiz, pessoal. Fui lá, conversei com o moço que tinha feito o telhado, porque a gente trocou o telefone, né? Pra falar alguma coisa de... O dia que eu tava em casa pra ele entrar pra fazer a obra, o dia que eu não tava. Então, a gente tem um contato do outro. E aí, eu em vez de entrar em contato com a responsável pela casa, o responsável, que é a imobiliária, eu entrei em contato com ele, falando que o serviço dele talvez poderia não ter ficado perfeito, que podia estar acontecendo alguma coisa no telhado, porque tava chovendo. Gente, cinco meses se passaram. Você me ligou pra saber de alguma coisa? Segundo, o que eu estou sabendo agora com as chuvas, é que tava todo mundo sabendo. Mas a a que é responsável pela casa, a imobiliária não tava sabendo. E simplesmente quem tem que resolver é a dona da casa. Aí fica esse jogo de empurra-empurra, gente. E quem é que tá no meio desse jogo de empurra-empurra e ficando noite sem dormir, botando bacia pra um lado, botando bacia pro outro e ficando estressada, porque falar com um, falar com o outro e ninguém resolve. E o financeiro, ninguém quer saber de deixar de receber, né? Graças a Deus, Deus é tão maravilhoso na minha vida que eu não falho nada dos meus compromissos. Eu posso ficar sem comida dentro de casa, pessoal, mas os meus compromissos, eles são honrados como é pra ser uma pessoa que se dispõe a ter dívida. Se você se dispõe a ter dívida, você tem que pagá-las. E se você se dispõe a ter compromisso, você tem que honrar com seus compromissos. Então, eu acho que uma pessoa que coloca uma casa pra alugar, um imóvel pra alugar, o mais simples que ele seja, ele pode tá caindo os pedaços. Mas, se você colocou ele num preço e disposto a ele ter um valor, tanto no valor do aluguel, que é R$950, não é o dos aluguéis mais baratos de pinda, pra começo de conversa, é um aluguel bem caro, inclusive, hoje mesmo eu conversei com uma pessoa que eu também tava resolvendo negócio, outros negócios, hoje eu, inclusive, de... Gente, vamos fazer o exame da mamografia, gente. Olha o mês aí de outubro, é o nosso mês, gente, mês rosa, vamos fazer. Eu tava também correndo atrás disso, sabe? Graças a Deus já vou fazer. Vou registrar pra vocês, tá? Pra dar um incentivo aí. E aí juntou tudo, sabe? Juntou casa, juntou correr atrás de médico, juntou resolver um negócio, juntou tudo. E por isso que eu não gravei, gente, um vídeo pra vocês. Mas é isso, gente. Ai, meu Deus do céu. Eu filmei alguns pedaços das minhas lutas aqui no Pinga Pinga, nas noites e amanheceres aqui de chuva. como que está a situação aqui nessa casa. Gente, ai, meu Deus do céu. Mas por que que é tão difícil as pessoas honrar com seus compromissos? Ô, ô, Deus de perfeição. Ô, como eu queria achar um lugarzinho, sabe, gente? Assim, bem simples. Eu nunca fui negócio de luxo, negócio de casa com isso, com aquilo. Meu negócio é só ter um... Um espaço pro bicho, sabe? Porque o meu negócio é ter espaço pro... Pro tó, que é o meu cachorro grande, né? Não é qualquer varandinha que cabe ele, não é qualquer quintalzinho. É pra terminar de completar. Eu fui pegar mais o Itachi, né, pra fazer companhia pro tó, porque o tó tá super, assim, agitado. Tava agitado, agitado, agitado. Porque o bichinho tava num espaço, né? Com capim, com gramado. Mas aí, pelas possibilidades de crescimento da família, a gente veio pra Pinda, né, e achamos essa casa. Foi a primeira que apareceu. E graças a Deus deu pra gente alugar. E aí, tem um espaçozinho pros bichos. E tem as galinhas também, né? E tem a neguinha gata. A neguinha até que não ocupa tanto espaço. Ela quase nem usa o quintal. Ela usa a sala, ela sobe no muro das vizinhas aqui, dos vizinhos, que tem uns matos bons. Ela vai lá e volta a fazer a necessidade dela, que é a gatinha, né? Pra quem é nuvem no canal, seja muito bem-vindo. É um desabafo hoje, hein? Hoje é desabafo. Você chegou no dia do desabafo, no dia do perrengue. No dia das verdades do canal Jaqueline do Arame Homem. De vez em quando tem essas coisas aqui. Vai se acostumando, tá? Que eu sou assim, gente como gente. Gente como gente aí, tá? Porque eu sei que todo mundo passa por um perrengue, né, gente? Eu não sou diferente. Eu sei que vocês aí também passam, dependendo do que que é, eu não sei. Mas Deus tá no controle, né? E se... Ai... Ai, gente, é que a gente pensa assim, sabe? Tem a horta, tem o jardim, tem tudo que a gente constrói, né? Mas... Eu consigo fazer de novo. Mas é, sabe, aquele negócio assim de você chegar numa casa e querer botar ela no seu jeitinho, sabe? Botar ela... com detalhezinho, sabe? Uma cozinha legal, sabe? Assim... Ai, meu Deus. Eu acho que... Não sei se é só eu que penso assim. Não é nem assim, gente, pra mostrar pra ninguém, sabe? É pra o conforto mais simples que a pessoa tem que ter. Eu acho que uma cozinha decente, sabe? Um quintal limpinho, cheio de plantas e um quarto legal, sem pingar... sem ter goteira em cima. Ai, gente... Ai, é uma simplicidade tão pouca, mas que... Às vezes... Por falta de consideração, por falta de amor ao próximo. Porque não é possível, gente, que as pessoas saibam que uma pessoa tá sem dormir numa noite de chuva e não façam o possível. O possível. E até o impossível também pra poder fazer com que aquela pessoa tenha uma noite de paz. Porque, gente, eu acho que eu não conseguiria dormir em paz se eu soubesse que teria alguém precisando da minha ajuda. Eu acho que eu... Eu não sou esse tipo de ser humano. Nem quero me tornar nunca. Nunca. Um ser humano que não tem um mínimo, um mínimo. Eu não sei nem... É compaixão, né? É compaixão pelo próximo. Ai, gente... Ai, reza aí por mim, gente. Pelo amor de Deus, porque eu tô precisando, sabe? Que Deus abra as portas pra um lugar que eu entre e que não queira mais sair, sabe? E é triste quando a gente pede ajuda e o outro lado fala assim, ah, se você quiser procurar um outro lugar, que é isso que a imobiliária falou pra mim, sabe? É simples, né? Procura um outro lugar. Ah, gente, mas é assim mesmo. Eu vou achar um lugar. Eu vou achar uma casinha bem simples. mas que eu entro e eu não tenha... Pagando aluguel, tudo bem, não tem problema nenhum. Eu tenho um Deus maravilhoso, eu tenho um Jesus que é de detalhes, de detalhes grandiosos, gigantes, que há de mostrar pra mim. Desculpa, gente. que hoje eu tô... Que hoje eu tô... Sabe? O estresse do estresse e principalmente quando você é honesta com o outro lado, sabe? porque o outro lado é o financeiro, né? É só isso. E você faz de tudo. Você pode ficar sem comida na mesa, mas você procura ser o mais honesto com o seu financeiro. E você só queria um pingo de olhar caridoso da outra parte. Mas é assim mesmo. Os crianças tão bem, tão estudando. Gilbert ganhou, gente, um prêmio aqui. O melhor aluno da escola. Então, prêmio financeiro. É o caçula, né? O cacheadinho aí. A gente nunca pode ter tudo mesmo. Eu sei disso. Mas tem hora que é bom desabafar e eu tenho um carinho enorme por vocês. Eu sei que aí do outro lado tem tanta gente que gosta de mim, gosta dos nossos vídeos aqui. E como eu não tô inteira aqui no canal, por isso que eu vim logo conversar com vocês. Ai, Jaqueline, você passou praticamente uma semana sem postar vídeo. Foi mesmo, gente. Mas sabe assim que ele aquela falta de pensa de filmar uma coisa, mas tem que resolver outra, sabe? Então, me desculpa. Eu vou deixar umas imagens aí só pra vocês terem uma ideia do perrengue que a gente tá passando aqui, tá? Mas eu há de resolver. Eu quero contar com as orações de vocês aí do outro lado pra me resolver e a gente ficar por inteiros aqui, tá? eu com vocês. Tá bom? Mas o que der eu vou filmando aqui pra vocês, tá bom, gente? Tá bom? Hoje era dia de live, mas eu resolvi logo fazer esse vídeo agora, que eu não tô, sabe? Aquele negócio 100% assim de vir com uma live feliz, aquela coisa assim, sabe? Eu queria mesmo desabafar com vocês, tá bom? Vamos deixar de chororô. Bola pra frente, vida que segue e a fé ela remove qualquer montanha, né? E eu tenho muita fé. Pensa uma pessoa que tem fé, essa pessoa se chama Jaqueline do Arame Homer. Então, obrigada, gratidão a todos vocês, gente, que me escutaram aí do outro lado. Um abençoado fim de semana pra todos nós, né? E feliz, tomara. Fiquem com as imagens do perrengue que estamos passando. Um pouquinho dele, tá bom? Só na casa, tá, gente? Pra deixar bem claro que graças a Deus o restante tá tudo maravilhoso. Graças a Deus. Beijo! e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.